Agora vamos continuar revirando o baú aí, o Galdino. Vamos para o próximo jornal, o que diz esse recorte histórico. Fala pra gente aí. Um título para Galdino. Olha só, jornal, qual jornal opcional esse é? Gazeta Esportiva, de São Paulo. Gazeta Esportiva. Conta pra gente a história dessa foto aí. Um sul-americano que eu, após ganhar os Jogos Abertos lá em Joinville, nós fomos para São Paulo na semana seguinte. Lá me seguirei campeão sul-americano na prova adulta. Na época o Jefferson Pérez, que estava estreando nos 20 quilômetros, venci ele. Que depois vinha em 96 e em Atlanta seria campeão olímpico. Ah, deixa eu ver aqui. Jefferson Pérez. Esse aí é o Jefferson Pérez. Deixa eu dar uma foto aqui. Jefferson Pérez. Era um grande atleta esse. Grande atleta, sim. Hoje é campeão mundial, recordista, chegou a ser recordista. E antes dele, eu era recordista sul-americano, ele bateu. Então hoje ele é o recordista sul-americano da prova. Ainda é, né? Foi ter se aposentado. Então era um... O Ademar... O Ademar Kamler, de Chapecó também, que sempre foi meu adversário nos Jogos Abertos, estava nesse sul-americano. Então nós estávamos na disputa aí com o Jefferson Pérez. Ele vem fazendo força ali atrás, né? Vem, quase na parte final da prova, onde ia para decidir, né? E o senhor Elias, um dos machadores das antigas, cinquanteiro, está aqui na foto. Legal, né? É, marcamos o senhor Elias. Uma foto realmente para a história, né? Aqui foi capa do Diário Catarinense, sendo campeão brasileiro. Troféu Brasil, que eu já conquistei 14 títulos. Então esse foi um dos títulos antes de ir para a Olimpíada. Em maio de 92, já tinha o índice, né? E estava me preparando para ir para os Jogos Olímpicos de Barcelona, minha primeira Olimpíada. Então isso foi uma competição que aconteceu lá no Célio de Barros, no Rio de Janeiro. O estádio Célio de Barros não existe mais, que era do lado do Maracanã. Então foi uma das competições aí bem significativas para mim. Que uma das primeiras vezes fui ao Rio de Janeiro conhecer, já tinha ido, mas... Como campeão brasileiro, pela primeira vez, né? Sendo campeão brasileiro no Rio de Janeiro. Troféu Brasil de Atletismo. A competição mais importante do calendário do atletismo. Aqui é um recorde de jornal quando confirmou a nossa ida para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Essa é a primeira foto pequena. Olimpíada. Doze atletas de Santa Catarina vão a Barcelona. Aí tem a sua foto. E essa aqui, do lado, é a... O Adhemar Kammler também fez o índice. E ele participou dessa Olimpíada também. Foi a primeira participação dele. E a única, né? Então nós, dois catarinenses da Marcha Atlética nos Jogos Olímpicos de Barcelona, 92. Confirmo os índices. Esse aqui é dos Jogos Abertos de Joinville, 92. Onde, fala aqui, da minha participação da Silvana Pereira, né? Outra grande atleta de Santa Catarina, que teve grandes resultados, né? Tanto em Jogos Abertos, como em nível nacional. E até internacional. Teve em seleção comigo, em Sul-Americano. Então, a Silvana Pereira também é uma das recordações que eu guardo. É com muito carinho. Foi uma atleta que também foi uma referência em Santa Catarina. Então, a competição, mesmo em Jogos Abertos, em 92, lá de Joinville. Bem na hora da nossa prova, na metade da prova, caiu um toro, muita chuva. Essa história, o Ademar, parecia estar melhor. Mas usei uma tática. Assim que veio, parou de chover, a pista ficou um pouco melhor. Mas logo em seguida, percebi que vinha mais chuva. Procurei abrir. E aí, com chuva, a pista ficou muito escorregadia. E difícil ter tração. Então, foi uma dificuldade que ele teve de se aproximar novamente de mim. Quando eu já, com a pista seca, eu consegui abrir. E ele teve de se aproximar com pista molhada. Que no atletismo, principalmente na marcha, tem uma dificuldade muito maior de tração. Escorrega muito a pista. Principalmente aí, não era uma pista sintética, era uma pista de carvão. Que é lá da Univille. E a tua experiência foi fundamental? Nesse ponto aqui, foi. Foi uma tática que deu certo. Sempre toda... Quem ganha, né? É a tática mais correta, né? Se tivesse perdido, talvez não fosse. Mas foi uma tática que eu utilizei nesses jogos abertos para vencer o adversário que estava muito bem naquela época, o Adhemar Kammler. Então, 92, nós vimos de Barcelona. Então, sempre os resultados parecidos. E sempre eu vencia por poucos metros. Então, os detalhes é que faziam a diferença. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.